Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um pudim de pão com caldo de cereja. Sim, eu ainda tenho um vidrinho de cereja e eu vou fazer com ele pudim. Aquele pudim que vocês viram, acho que foi no ano novo que eu fiz. E lá eu fiz um pudim de cereja com cereja dentro da massa e calda e cereja por cima. Esse vai ser diferente, eu vou fazer de pão. Aí nós vamos colocar calda de cereja na forma, colocar a massa, levar para o micro-ondas por 11 minutos. Esperar esfriar, pôr na geladeira, desenformar e colocar a cereja para enfeitar. Olha, é muito rápido, é uma sobremesa que todo mundo pode fazer. Não vai ter que ficar uma hora e meia no forno do fogão, porque no micro-ondas é muito rápido. E vamos fazer então. Vou falar o que nós vamos precisar. 3 pãezinhos dormidos, ó, ele tá bem duro, ó. Então eu vou bater no liquidificador, nós vamos colocar o nosso leite aqui. Então é 3 pães dormidos, 8 colheres de adoçante, porque o nosso pudim é diet. Não é muito diet, não é, é zero açúcar, porque o pão também ele tem um pouco de, pra fazer pão tem pão açúcar e esse aqui é pãozinho de padaria. Então ele é um pudim fit, né, um fit, porque o único açúcar que vai ter é o açúcar do pão. Mas pode colocar pão de forma, aquele pão sem colesterol, sem açúcar, sabe? É que eu quero pôr esse aqui. Então é, o 3 pãezinhos dormidos, 8 colheres de adoçante, eu vou usar esse tal e qual aqui. 4 ovos que tá ali, meio litro de leite, que eu vou usar esse desmatado. 1 colher de amido de milho. Aí nós vamos pegar tudo isso e bater no liquidificador e eu já volto com vocês. Então é, vou colocar aqui, ó, mais ou menos meio litro. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema, ó. E vou deixar aqui pro pãozinho ficar mais molinho. Deixa uma meia hora, mais ou menos, sei lá, eu... É, acho que uma meia hora dá, tá vendo? Ele vai desmanchar melhor quando você pôr no liquidificador. O meu liquidificador, ele é fraquinho, então eu vou fazer assim. Se não quiser, se tiver aquele liquidificador forte, aí põe nele e bate normal, sem deixar de mura. Então, assim que o meu tiver em condições, eu volto com vocês. Ó, o pão ficou assim, ó. Eu vou colocar dentro do liquidificador. Aí eu vou colocar os ovos. É, é só colocar tudo aqui, ó. Aproveitar pra fazer pudim, quem quer, por aqui tá bem em conta os ovos. 20 ovos por 12 reais. Pra quem gosta de pudim, ó, é uma boa dica. Agora eu vou... Colocar... O açúcar. Que é esse aqui, ó. São oito colheres. Deixa eu conferir aqui se são oito colheres, né. Oito colheres. A ver, essa daqui ficou um pouquinho. Pra não ficar muito doce, porque tem a calva já, né, que também é doce. E uma colherzinha de amido. Se não tiver amido, não precisa nem colocar. Eu vou colocar aqui uma colherzinha. Aí ele fica mais durinho. Quem quiser mais molinho. Agora eu vou bater no liquidificador. E já volto com ele batido pra vocês. Ó, eu passei um pouquinho de manteiga sem sal aqui. É da outra vez que eu fiz aquele do ano novo, eu não coloquei. Mas eu resolvi colocar agora. E aí eu vou colocar um pouquinho aqui. Pera só um pouquinho. Ó, eu vou colocar aqui um pouco da calda. Hum. Vai misturar, mas no final dá-se doce. O batidinho ficou assim, ó. Agora eu vou levar para o micro-ondas 11 minutos. Quando eu tirar eu ponho pra vocês verem. Ó, foram... Ó, foram... Acê, ficou assim. Ficou 10 minutos. E ele já tá soltando aqui do lado, ó. Aí depois que esfriar, que eu acabei de tirar do forno. Ele vai ficar top. Eu fui pegar aqui meu papel alumínio. Só tinha esse pedacinho. Mas eu vou deixar aqui coberto. Assim, ó. Só pra não ficar exposto. Aí vai saindo o ar por aqui, ó. Aí quando esfriar eu ponho na geladeira e eu volto com vocês com ele já geladinho. E o nosso pudim ficou assim, ó. Ficou duas horas na geladeira. Esfriou por lá, duas horas. Ó, tá vendo, ó. Saiu inteirinho, ó. Eu tô... Aqui eu já tinha colocado aqui pra lavar na pia. E agora eu vou cortar aqui um pouquinho, ó. Pra um pedaço. Ó, fica durinho, ó. Muito rápido no micro-ondas. Aí pode pegar aqui a calda e pôr por cima. Eu vou experimentar pra vocês. Ó. Hum, que maravilha que fica, ó. Hum. Hum. Tá muito bom. Vamos. Pode fazer que vocês vão amar, ó. Espero que vocês tenham gostado demais dessa receitinha. Fit. Zero açúcar. Façam que vocês vão adorar. Vocês não vão se arrepender. Fui. E tchau. Vou tirar uma foto agora pra... Gapa. Tirar assim, cortadinho. Não quero esquecer. Então vai ser assim. Fui. Tchau. 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 Tchau.